Vamos lembrar que a prisão preventiva é aquela que ocorre durante a fase de investigação, quando você precisa manter o investigado em regime fechado, porque você já descobriu ali elementos fortes e ele pode eventualmente destruir provas, coagir testemunhas, ser uma ameaça à ordem pública. Você tem uma série de requisitos para a prisão preventiva enquanto o processo está correndo. Isso de você alegar que desapareceram os motivos que antes motivaram a cautelar decretado, no caso a mandado de prisão preventiva, especialmente por não exercer qualquer cargo público há muitos anos, foi mais ou menos aquilo que acho que foi o Gilmar Mendes mesmo que decidiu no caso do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, porque ele não estava mais no cargo, afinal ele chegou a ser preso no final do seu mandato, há nove dias da eleição, se eu não me engano. Ele depois acabou solto porque não estava mais no cargo, então não podia mais fazer aquilo que estava sendo acusado de ter feito no cargo. Então você já tem aí uma certa jurisprudência, pelo menos nesse sentido. E aí o tribunal está atendendo a esse pedido. É um tanto questionável isso, porque a gente está falando de pessoas poderosas, não só financeiramente, mas politicamente, com todas as alianças, etc. E essas pessoas, quanto mais liberdade você dá, mais elas podem articular contra as próprias medidas que são impostas contra elas. No caso do Cabral, pelo menos se manteve ali, é prisão domiciliar, impedimento de ficar próximo, conversar com outros réus investigados nas operações anticorrupção, etc. Então você tem ali um cerceamento maior. Agora, é uma coisa desagradável para nós, principalmente, que vivemos no Rio de Janeiro e vimos o Cabral roubar, vimos assim como quem acompanha todo o noticiário, com todos os elementos de prova, roubar em várias frentes no governo, vê que outro dia teve anulada uma condenação, agora tem revogada uma prisão preventiva. A gente vai se perguntando onde é que isso vai parar, se vai criar o efeito dominó e a sujeira vai ser barrida para debaixo do tapete, como está acontecendo na esfera nacional, em vários outros casos, em razão de regras criadas no meio do jogo e aplicadas para trás, para quando elas próprias não existiam. E aí sempre beneficiando a classe política que foi e ficou encalacrada com a justiça. Outra coisa que é preocupante, o Cabral ainda tem umas quatro prisões preventivas, então ele perdeu só uma e ele continua preso, porque tem vários outros mandados de vários outros casos, porque a roubarreira era ampla, com múltiplas frentes. Mas outra coisa é o seguinte, vai caindo aí as prisões preventivas e o que já caiu? Foi a prisão após condenação em segunda instância. Então, Cabral, eu até não tenho com total certeza, mas me parece que nenhuma das condenações dele já transitou em julgado, porque isso é a coisa que mais demora nesse país com tantas instâncias. Esse caso absolutamente exótico que é o Brasil, em que há a possibilidade de dezenas, às vezes até mais de cem recursos para quem pode pagar advogado. Então, quer dizer, se ele conseguir se liberar de quatro, cinco mandados de prisão preventiva e só tiver que ficar preso se houver o trânsito em julgado de algum dos processos pelos quais ele responde, pode ser que ele não seja preso nunca mais, que é o que a gente está vendo acontecer com outros corruptos e lavadores de dinheiro na esfera federal. Até lá, ele vai, evidentemente, fazer todas as articulações políticas, o caso pode ser atrasado, muitas vezes aquelas coincidências, entre aspas, que a gente costuma ver. Depois, lá na frente, inventam uma regra nova e aí aplicam para trás, para todos os processos do Cabral, além dessas que já estão sendo úteis para ele, e vai sendo aliviado pela lentidão do Poder Judiciário, somada ao fato de que os tribunais superiores são ocupados por apaniguados de políticos, de presidentes da República, por exemplo, que indicam ministros do STF, e numa grande coincidência, aí o que a gente tem visto de tendência, é o ministro indicado por determinado presidente, que eventualmente é réu ou não, ou pelo partido, eles não condenam pessoas que são daquele partido. É isso que a gente tem visto. Você lembra aí de cabeça quem Gilmar Mendes condenou do PSDB, a lista? Você lembra aí de cabeça quem Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski condenaram do PT? Você lembra quem Cássio Nunes Marques condenou do bolsonarismo? Você lembra quem Alexandre de Moraes condenou do MDB? Quer dizer, pode até ser que haja algum tipo de voto desfavorável, mas nos principais casos, o que a gente vê é a barra sendo aliviada. Então, o Cabral, ele é um ponto fora da curva, porque, enfim, a roubalheira foi múltipla, ele foi pego em várias frentes e tal, e tem outro fato, ele não indicou ninguém, né, para a Tribunal Superior. Agora, ele é muito querido por aqueles que estavam no poder enquanto ele estava também. Então, a gente vê com muita preocupação ele ser aliviado dessas prisões, e depois, mesmo que esteja condenado em segunda instância, mesmo que tenha uma condenação mantida no STJ, ele ficar solto respondendo em liberdade, teoricamente, até o Supremo Tribunal Federal julgar tudo, haver os recursos, e os recursos serem esgotados. Nossa, quem é que acredita que isso acontece um dia no Brasil? A gente não está acostumado a ver.